Nós da Ion Logistics conhecemos e entendemos as dificuldades de criar, implantar e manter os projetos de supply chain. Por isso, a conferência Olho na Logística conta com o apoio de importantes empresas e profissionais que estão unidos com o mesmo propósito que é o compartilhamento de informações. A missão da Ion Logistics é apresentar diferenciais competitivos com o objetivo de tornar a sua empresa única e superior aos seus principais concorrentes. Por isso, especialistas da área de supply chain e logística têm fornecido na conferência, nas entrevistas e depoimentos, excelentes informações. Hoje, diante de tantas opções, é difícil fazer com que os projetos consigam manter suas ações de maneira eficiente e lucrativa, porque as dificuldades e as barreiras construídas pela competição leal ou desleal atrapalham os resultados. Por isso, sempre pensamos em ajudar a sua empresa a colher e compartilhar os benefícios de ter profissionais bem relacionados trabalhando com o mesmo foco e ambição. também nos esforçamos para trazer as melhores informações e orientações que podem te auxiliar na execução das suas atividades e também ajudar na tomada de decisões. Os desafios que são enfrentados pelo Departamento de Supply Chain Logística e que nós estamos, através desta conferência, querendo ajudar a buscar soluções, são integração da equipe operacional e administrativa. As diferentes etapas dos processos serão bem-sucedidas se as equipes atuarem de forma integrada compartilhando informações. Monitorar resultados. Os resultados devem ser monitorados e corrigidos após avaliações que devem ser realizadas em curto espaço de tempo. Flexibilidade. Os profissionais que atuam devem ser flexíveis para atender todas as demandas do mercado, por isso é importante que as equipes trabalhem de forma integrada compartilhando informações e realizando avaliações das operações. Por isso, te convido a assistir as entrevistas e os depoimentos que estão no canal da IO Logistics no YouTube. Se inscreva, mande as suas sugestões que nós estamos aqui à disposição para atendê-los. Muito obrigado.